Marilene Betos, APLB, Bahia, região Nordeste. Vivemos um momento de maior dificuldade para o nosso país. O direito dos trabalhadores e das trabalhadoras estão sendo usurpados. Não podemos ficar de braços cruzados. Por isso, os trabalhadores e trabalhadoras em educação decidiram, por uma greve geral nacional, dia 15 de março será um dia decisivo para o Brasil. Nós diremos não à reforma da Previdência. Diremos sim à nossa conquista do piso salarial. Continuaremos dizendo não à retirada de qualquer direito. Por isso, trabalhadores e trabalhadoras, não só da educação, mas a unidade neste momento é fundamental. Vamos parar a educação, mas também conclamamos a sociedade para se juntar na defesa de um bem que é de todos, que é a nossa Previdência. Sem nenhum direito, nós não recuaremos.